Olá, sou a Lohaina, atleta do Baruri Vôleibol Clube e hoje vou contar para vocês um jogo meu inesquecível. Foi temporada passada, a gente estava jogando fase classificatória contra o Bauru, lá na casa delas. A gente estava perdendo de 2 a 1 e aí a gente ganhou o quarto set, fomos para o tiebreak e assim, o jogo estava pegado, se não me engano estava 14 a 13 ou 12, não me lembro exatamente. E aí a Polina, cara, ela meteu uma marretada, pegou no meu peito assim e passou direto para o outro lado e foi direto para o chão e a gente ganhou o jogo. E assim, foi, sério, foi um jogo inesquecível, o Fernandinho, se eu não tivesse pulado no colo dele, teria pulado no meu colo. Mas assim, foi um jogo que marcou muito, tanto para mim, mas para o time inteiro. E é isso, foi um jogo muito inesquecível. Quando falo, eu lembro disso até hoje, da emoção, do calor do momento, todo mundo.